TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, boa tarde! Salve Maria Imaculada! Que bom que nós estamos aqui mais uma vez com o programa Família Consagrada. Quero saudar a você que estava acompanhando o Encontro com Maria direto da nossa sede de São Bernardo do Campo e agora está junto conosco aqui pela TV Imaculada. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar conosco nesta segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. O programa Família Consagrada chega até a sua casa através da TV Imaculada, canal 15.1, 521 da NET ou você que está acompanhando em qualquer lugar deste Planeta Terra pelo nosso site www.miliciadaimaculada.org.br. Hoje o programa é especial, hoje nós vamos receber aqui o nosso coordenador diocesano de pastoral, Padre Wander Casemiro e o nosso tema, gente, a campanha da fraternidade. Essa semana já começa a quaresma, quarta-feira será a quarta-feira de cinzas, domingo já é a missa de abertura da campanha, Padre Wander já está aqui nos nossos estúdios esperando para conversar conosco no segundo e no terceiro bloco. Eu convido você a já participar conosco através dos nossos telefones 3349-2358, pode mandar sua pergunta também 993470532, Padre Wander vai estar aqui também falando um pouquinho sobre o contexto geral da campanha da fraternidade e também tirando as suas dúvidas. Participe conosco deste momento do nosso programa Família Consagrada. E a nossa reflexão hoje, da frase de nosso santo fundador São Maximiliano Kolbe, ela nos diz assim, Deus que nos deu uma vontade livre, quer que o sirvamos livremente como instrumentos, ajustando a nossa vontade à sua, do mesmo modo que a sua Santíssima Mãe, quando diz, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. São Maximiliano Maria Kolbe, eis a que acerva a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. São Maximiliano, que tem, que tinha um carinho enorme por Nossa Senhora, com o título de Imaculada, o nome que leva, o nome da nossa emissora, da milícia, da Rede Imaculada de Comunicação, nosso santo fundador que nos pede para que nós possamos seguir o exemplo da sua, da nossa Santíssima Mãe, que nós possamos dizer sempre para Jesus, para Deus, eis a que o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E nesse momento não podemos deixar, meus irmãos, esquecer dos nossos irmãos que passam por momentos turbulentos entre a guerra da Rússia, da Ucrânia, momento de muita tensão, momento de muita expectativa para que essa guerra se cesse, se encerre e a paz volte a reinar nessa região, nesse povo. Por isso temos que reforçar as nossas orações. Quarta-feira, a quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, o Papa nos convida ao momento de jejum, de oração, de penitência, com a intenção especial, pedindo a paz para esse povo, a paz para essa região. E que nós possamos, desde já, colocar em nossas intenções, em nossas orações, a intenção do povo russo, a intenção do povo ucraniano. Pedindo a paz, porque são vidas que estão em jogo. Poderes políticos, econômicos, querendo espaço, querendo dinheiro. E o pobre necessitado é aquele que mais sofre. Então pedimos ao Senhor da MES, Pastor do Rebanho, que possa estar abençoando todas essas pessoas e também possa encerrar essa guerra que está assombrando, assolando a vida de milhares de pessoas. O programa Família Consagrado de hoje vai falar sobre a campanha da Fraternidade 2022. No próximo bloco, o Padre Wander Casemiro vai conversar conosco sobre um contexto geral das campanhas que a Igreja Católica no Brasil organiza e, claro, específico da campanha da Fraternidade 2022. Então eu convido você a não sair daí, não mudar de canal, porque o programa Família Consagrada já já está de volta. Estamos de volta com o programa Família Consagrada aqui pela TV Imaculada. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Obrigado a você que escolheu a TV Imaculada nesta segunda-feira, neste horário, para ter como programação na sua casa, no seu trabalho, de onde você estiver. Você sabe que a TV Imaculada também está no nosso site www.miliciadaimaculada.org.br. Não só a TV Imaculada, as rádios que fazem parte da Rede Imaculada de Comunicação estão lá no nosso site também. A Rádio de Maceió, a Rádio da Grande São Paulo, lá de São Bernardo do Campo, a Rádio de Atibaia. Alô, pessoal de Atibaia, um abraço para vocês, para Maceió, para São Bernardo e para todas as cidades que nos acompanham aqui pela TV Imaculada. É muito gratificante, é muito bom saber que nós estamos juntos nesse momento para falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, também para rezarmos com as suas intenções, com as nossas intenções, pelas intenções do Santo Padre, da nossa Arquidiocese e do mundo inteiro. Também você pode participar dos nossos programas oracionais, pode mandar sua pergunta aqui também para o Padre Wander. Se chegar uma pergunta, o pessoal vai aqui passar para nós os nossos telefones, o 3349-2358 ou pelo WhatsApp 993-47-0532. E como eu falei no nosso programa, no início do nosso programa, o tema de hoje é a campanha da Fraternidade 2022. E o nosso convidado já está aqui em nosso estúdio, Padre Wander Casemiro. Uma alegria, uma satisfação imensa recebê-lo aqui nos estúdios da TV Imaculada. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos que nos acompanham também pela TV Imaculada. É uma alegria estar com vocês, principalmente para falar desse tema tão importante para nós. Tão importante para a nossa igreja, para a nossa fé católica. E para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, Padre, que é a campanha da fraternidade, a gente tem que também entender sobre a campanha da fraternidade propriamente dita. Então, qual que é o objetivo geral das campanhas da fraternidade que a igreja propõe para a nossa vivência nessa quaresma? Bom, Felipe, em primeiro lugar, é importante sabermos que a campanha vai tomando alguns formatos ao longo do tempo. E ela sempre tem um objetivo específico, mas também não foi assim ao longo da história. A campanha vai surgir lá em 1961, quando três padres lá do Nordeste decidiram fazer uma campanha na sua paróquia. E ali com um objetivo bastante simples, bastante irrisório também, mas que ao longo do tempo, essa campanha foi tomando uma proporção maior, até quando chegamos em 1964, e a campanha se expandiu a todo o território nacional, com o objetivo de conscientizar, em primeiro lugar, o povo de Deus também, sempre trazendo temáticas relacionadas à igreja, mas também ao cenário social. Então, Felipe, sempre nós temos como propósito mesmo, como objetivo, um aspecto social, mas também sem perder a questão evangélica, a questão religiosa. E nós tivemos tempos também, a campanha da fraternidade, quando iniciou em 1964, tinha alguns objetivos, depois ela foi se aprimorando, e depois com temas sociais. E como que a igreja escolhe os temas para ser trabalhado, padre? É interessante a gente saber, porque os temas não são escolhidos aleatoriamente. Em primeiro lugar, há uma consulta em meio ao episcopado, essa consulta justamente é para fazer com que possa sentir a realidade também do povo de Deus, aquilo que está sendo falado, que está sendo dito nas próprias dioceses. Então, os bispos, eles geralmente apresentam alguns temas, e esses temas, então, depois, a partir daquela realidade, aquele montante, né, é debatido, consultado, e tudo isso com um tempo de dois anos. Então, o tema deste ano, 2022, ele foi definido no ano de 2020. E com dois anos de antecedência, então, é o tempo ideal para essa preparação, a organização de todo o material que é, então, divulgado para a vivência da própria campanha. E os temas que são escolhidos, a gente pode dizer que eles são voltados mais para os pobres, necessitados, porque, se a gente for fazer uma lista, né, dos temas das campanhas, são temas de problemas sociais que tem na nossa sociedade. Sim. Esse ano, por exemplo, o tema é fraternidade e educação. Então, é muito importante trazer essa reflexão, e a gente vai percebendo que, ao longo dos anos, isso vai se tomando um novo formato. É, ao longo da história da campanha, é a terceira vez que o tema da educação é debatido. Há alguns anos atrás, com uma problemática, algumas questões, e desta vez, por conta do Pacto Global da Educação, que é uma proposta do Papa Francisco para toda a igreja, para a Igreja Universal. Então, sempre tem como pano de fundo as problemáticas sociais. Já trabalhamos questões juvenis, já trabalhamos questões da violência, já trabalhamos questões familiares, da fome, dentre outras questões diversas, sempre trazendo à tona essa realidade social, esse contexto que, para nós, é inteiramente evangélico. Então, se preocupar com as razões sociais também são questões evangélicas. E a campanha, ela traz justamente essa ideia, essa junção de sociedade e igreja. Lembrando também que, ao longo do tempo, foram surgindo materiais, subsídios diversos, que vão colaborando para essa prática. E é interessante também, Felipe, saber que a campanha, ela acontece sempre, ela tem seu início com a quaresma, porque a quaresma é um tempo propício para a reflexão, é um tempo onde nós somos convidados, então, a meditar um pouco mais sobre as nossas ações, mas também sobre todo o contexto, sobre todo o cenário em que nós estamos envolvidos, estamos presentes. Então, a campanha quer trazer essa realidade também. E muitas pessoas até criticam até a própria igreja, porque que escolhem temas para ser debatidos durante a quaresma, em vez da gente fazer oração, jejum, mas igual se fala muito, né? É um jeito brasileiro da gente fazer o nosso momento de oração, mas também ser caridoso, ser gentil e também prestar atenção nos problemas que a sociedade vem passando, né, porque a gente pode dizer que a gente toca na ferida mesmo, quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de educação, de violência contra a mulher, dos idosos, né? E eu queria até que o senhor falasse se tem projetos que foram aprovados, se tem frutos das campanhas que hoje é uma realidade em nossa sociedade, que são frutos das campanhas da fraternidade. É, bom, primeiro, os temas, eles sempre vão trazer como pano de fundo as questões sociais. Alguns com maiores incidências, outros nem tanto, como aqui na Arquidiocese de Campo Grande, nós debatemos bastante a problemática indígena, também problemas relacionados à questão familiar, quando aqui em Campo Grande nós tivemos um alto índice de divórcios e essas questões todas. Então, viver a quaresma a partir da campanha da fraternidade é, de modo muito claro, também ser evangélico, ser católico, viver, de fato, essa espiritualidade. Porque a quaresma, além da oração, como a própria palavra vai dizer, exige de nós uma ação e uma prática. Então, olhar para a realidade social, olhar para aquilo que nós estamos vivendo é colocar em prática também o Evangelho. Agora, quando você traz... Eu só me perdi na segunda pergunta. Os frutos, né? Os frutos. Quando a gente fala das campanhas, eu lembro, uma que eu lembro que até nas formações, quando o senhor vai visitar as paróquias, até o senhor teve lá nas paróquias Palotinas, deu a formação lá no Centro de Formação São Vicente Palotti, um dos frutos, até o Estatuto do Idoso, foi criado por conta de uma campanha da fraternidade que falou sobre a pastoral, sobre o tema da pessoa idosa. E hoje ele é uma realidade, é uma lei, o Estatuto do Idoso. Então, existem, além disso, outros projetos que já são realidade em nossa sociedade? Sim. Então, cada diocese vai trabalhar a partir do tema daquele ano, a partir da sua realidade também. Aqui em Campo Grande, por exemplo, nós sempre procuramos levar ao poder público também. Então, às vezes, conseguimos realizar na Câmara alguma sessão, debates que nós levamos para as universidades. Então, tudo isso acaba gerando, fomentando também ali, novas perspectivas, projetos que vão surgindo. Alguns ganham uma dimensão maior, como esse que você falou, da pastoral da pessoa idosa, que surgiu justamente daquele período em que foi falado sobre essa questão. Agora, um outro que todo mundo deve conhecer é a própria pastoral da criança. Ela já existia de maneira muito simples, muito rudimentar, e graças a essa temática, a partir da Campanha da Fraternidade, é que se despertou com a doutora Zilda Arnes, também depois com seus irmãos, que colaboraram, colaboram ainda hoje. A doutora Zilda, infelizmente, já não está mais conosco. Mas esse trabalho permanece, é um fruto muito claro, das ações da Campanha da Fraternidade. Assim como outros também projetos de leis que surgiram, grupos de estudos que ainda são formados, se constituem. Aqui na Arquidiocese de Campo Grande, nós temos alguns GTs, que são grupos de trabalho, que se formaram a partir de campanhas anteriores, pastorais que surgiram, também grupos de reflexão em universidades, grupos de estudo, que foram surgindo também a partir dessa própria realidade da Campanha da Fraternidade. Um outro exemplo é a Pastoral do Migrante. Nós temos hoje fortalecido no Estado a Pastoral do Migrante, também a partir das perspectivas da Campanha da Fraternidade, que em um determinado ano, trouxe à tona essa temática também. Então é interessante, quando você fala da Pastoral do Migrante, da Pastoral da Criança, a gente toca na ferida quando se falou da fome, das crianças, até nas regiões aqui de Dourados, do sul do estado de Mato Grosso do Sul, e ver que essa perspectiva vai aumentando de um projeto da nossa Igreja Católica, né, Fábio? Sim, sem dúvida. A ideia é justamente somar forças, né? Não é trazer divisão entre poder público e eclesial, é justamente somar forças para olhar para a realidade, enxergar, fazer com que as pessoas tomem consciência também de onde elas estão inseridas, como, então, podem colaborar para que a realidade seja transformada quando necessário. Padre, a gente vai dar uma pausa em nossa entrevista, porque no próximo bloco nós vamos falar da Campanha da Fraternidade 2022, como o senhor já adiantou, Fraternidade e Educação é o tema que a Igreja Católica nos propõe esse ano de 2022, para a nossa reflexão na nossa quaresma e também em todo o ano, né, que a gente vai trabalhando a Campanha da Fraternidade. Então, eu convido você a não mudar de canal, continue conosco, o Padre Wander vai estar conosco aqui no segundo bloco e o programa Família Consagrada daqui a pouco está de volta. Que bom que estamos de volta e que bom que nós estamos juntos aqui pela TV Imaculada. O programa Família Consagrada chega até você através da Rede Imaculada de Comunicação, TV Imaculada, as rádios Imaculadas espalhadas por várias cidades de todo o país. Como eu já disse, você pode acompanhar a nossa programação não somente pela TV Imaculada, mas pelo nosso site, miliciamaculada.org.br. É uma forma da gente levar Jesus até a sua casa, levar Jesus às pessoas que mais necessitam. E hoje nós estamos conversando com o Padre Wander Casemiro sobre a Campanha da Fraternidade. No primeiro bloco, nós falamos do contexto geral, a importância da Campanha da Fraternidade para a nossa Igreja, para a nossa sociedade e agora falar especificamente da Campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema Fraternidade e Educação, Padre Wander. Esse ano é um tema muito propício para que a gente possa discutir. O senhor falou que é dois anos que é escolhido o tema da Campanha da Fraternidade, mas é muito presente porque veio pandemia, o sistema de educação teve que passar por online, então muitas coisas podem ser discutidas esse ano, né Padre? Exatamente. O tema foi escolhido a partir do chamado do Papa, né? Para o Pacto Global Educacional. Mas, como você disse, surgiu pandemia, muitas coisas foram transformadas, tivemos que entrar nesse sistema virtual também, então de fato é um tema muito atual, muito presente. As duas vezes anteriores que esse tema também foi debatido foram por questões específicas também no cenário nacional, mas dessa vez, sem dúvida, tem uma tonalidade diferente que é a realidade pandêmica que nós estamos enfrentando ainda. E tem um lema também, né? Além do tema Fraternidade e Educação, o lema tirado, um versículo de provérbio, o senhor tem aí, Padre? Exato. É Fala com sabedoria, ensina com amor, do capítulo 31, versículo 26. Sempre teremos um tema e também um texto bíblico, um lema que vai nos inspirar a procurar, a viver mais essa realidade. E de todos esses aspectos que nós já discutimos, como que a arquidiocese de Campo Grande, como a CNBB, primeiramente, que é a instância maior de nossa igreja no Brasil, pretende trabalhar esse tema em todas as dioceses e especificamente a arquidiocese de Campo Grande, Padre? Todas as dioceses do Brasil são convidadas, então, a realizar esse trabalho. Em primeiro lugar, com divulgação, também lembrando que a campanha não acaba no final da quaresma, mas ela se estende ao longo de todo o ano. Então, é um momento muito especial, muito propício mesmo para a vivência desse tempo. E, de modo bastante concreto, a CNBB, e nós também, quanto arquidiocese de Campo Grande, adotamos alguns objetivos mais claros também, como, por exemplo, a implantação da Pastoral da Educação nas paróquias. Então, nós estamos passando nas paróquias, visitando, levando também a temática da campanha, falando sobre essa realidade educacional, conscientizando as pessoas, mas também deixando uma tarefa, deixando uma missão, que é justamente procurar a implantação, procurar fazer com que aconteça ali, naquela paróquia, a Pastoral da Educação, que geralmente são formados por professores, pessoas dessa área da educação, servidores escolares também, e até mesmo por alunos que querem integrar essa realidade para estudar, buscar conhecer um pouco mais sobre aquilo que é proposto, mas também encontrar caminhos diante dos desafios escolares, que muitas vezes estão presentes em nosso meio, mas que não conseguimos enxergar. Existe alguma proposta para as crianças e também para os adolescentes, jovens, estudantes até de faculdades, que tiveram problemas com esse ensino online que teve no Brasil e em todo o mundo por conta da pandemia, mesmo que o projeto já estava pronto, há dois anos atrás, veio a pandemia, existe esse algo a mais que a igreja pensa para se trabalhar, para oferecer algum tipo de ajuda para essas crianças, jovens, estudantes que pararam de estudar, um processo, um projeto de recuperação, que todos não precisam de uma campanha da fraternidade para falar disso, né, padre? Mas temos a campanha que falará da educação e se tem algum projeto, o senhor pode dizer para a gente, por favor. Sim. Bom, nós temos todos os anos lançado alguns materiais, como esse que eu estou segurando. Esse é o jovem da campanha, né? É, isso. E sempre, além do texto base, também vai ser lançado subsídios, materiais diversos para contemplar várias realidades. Esse daqui, por exemplo, é destinado aos jovens, mas nós temos também materiais destinados ao ensino médio, o ensino fundamental, às crianças, às famílias também, que trazem, então, conteúdos específicos para essa faixa etária, para esse grupo. Aqui na Arquidiocese de Campo Grande também, nós estamos motivando a Pastoral da Escuta. A Pastoral da Escuta, ela traz uma tonalidade muito importante, especialmente agora, diante da pandemia, diante desse contexto tão difícil que nós estamos enfrentando. Então, a Pastoral da Escuta, aqui em Campo Grande, já está implantada em três paróquias. Nós queremos expandir esse trabalho, justamente para dar um suporte àquelas pessoas que enfrentam dificuldades. Não apenas crianças e adolescentes, jovens, mas de qualquer faixa etária, que precisa, em algum momento, conversar, pedir alguma orientação, desabafar, e nem sempre encontra, ali na sua paróquia, na sua comunidade, o padre à sua disposição. Nós sabemos que a vida do padre é cheia de coisas, de afazeres, não é só celebrar a missa, mas tem situações burocráticas para resolver e diversas outras coisas. Então, a implantação da Pastoral da Escuta seria um subsídio, seria ali algo a mais para colaborar justamente nesse processo que nós estamos enfrentando, de pandemia, virtualidade também, tantas coisas que vêm acontecendo ao longo desse tempo. Então, é muito importante nós revermos também, tomarmos consciência dessa necessidade e buscarmos acompanhar aquilo também que a Igreja tem nos pedido. Em relação ao poder público, existe também algum projeto, alguma sessão na Câmara, na Assembleia Legislativa, como nos anos anteriores, que sempre a Arquidiocese se preocupa com essa questão? Então, queremos, ainda não temos data, nada definido ainda, mas queremos, estamos em contato com o poder público para justamente divulgar, levar a ideia em sintonia também com a Secretaria de Educação, que esse ano, de fato, ali nos possibilitou uma grande abertura, um contato muito bom, e que isso não fique apenas em Campo Grande, mas também se estenda para as cidades em torno de Campo Grande, para toda a Arquidiocese, de fato. Então, nós estaremos divulgando, na medida do possível, quando tivermos oportunidade de marcarmos sessões, diálogos com os poderes públicos, com os órgãos competentes, para tratarmos um pouco mais sobre essa campanha, sobre o tema que ela traz. E as formações? Eu vi que, não só nas paróquias palotinas, lá na Divina Espírito Santo, São Martins e Santa Rita, o senhor está indo em outras paróquias para falar da campanha da fraternidade. Como está sendo essa formação? Os nossos paroquianos da Arquidiocese de Campo Grande estão participando, estão acolhendo bem o tema proposto? Sim, todos os anos, na verdade, no ano anterior, nós já começamos a trabalhar, a fazer essas formações. Por meados de outubro, novembro, já começamos, então, a procurar os padres, as paróquias, nos colocamos à disposição para justamente fazer com que essa formação aconteça. Então, atualmente, eu tenho visitado várias paróquias, levado um pouco do tema, trabalhado com a participação, inclusive, de muitos professores, graças a Deus, que têm notado ali a sua relevância também que tem, que há nesse tema, né? E, assim, tenho visitado várias paróquias, comunidades, algumas com um público maior, outras com um público menor, mas já é o esperado, a gente entende que, de fato, nem todos têm condições de participar. Nós estamos deixando alguns materiais também por onde nós estamos passando e, principalmente, motivando para as ações práticas, a Pastoral da Educação e a Pastoral da Escuta. E motivando os pais que nos acompanham também a acompanhar a vida educacional do seu filho, da sua filha, buscando saber o que estão aprendendo, qual é a grade curricular que, de fato, vem sendo trabalhado e, principalmente, para lembrar que a educação, ela não se faz apenas na escola. A educação é um processo que deve ser trabalhado por toda a sociedade, em todo o campo, né? Ela é um processo, de fato, que inclui toda a sociedade. Desde o aspecto familiar, mas também passando pelo âmbito escolar, não ficando restrito a este. Mas a educação, ela tem o seu princípio, os seus valores iniciados lá em casa, no seio familiar mesmo. Aquelas ideias que foram sendo transmitidas de pai para filho, aqueles valores, aqueles princípios, nós, então, trazemos de casa. É na escola que, de fato, se aprende, se tem uma grade curricular para ser trabalhado. Então, nós entendemos que a educação, ela é um processo contínuo, mas que exige de toda a sociedade, de diversos grupos, uma sintonia para que isso aconteça. Queremos formar bons cidadãos e bons cristãos. Então, a educação, com certeza, é uma porta que se abre para que isso aconteça em sua prática. Padre Wander, eu quero agradecer de coração a sua presença aqui na TV Imaculada. Venha mais vezes. A TV Imaculada está de portas abertas para o senhor, para toda a arquidiocese de Campo Grande. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre a importância da campanha da fraternidade e também convidando, porque a missa de abertura é no próximo domingo, dia 6 de março, no Polio Esportivo Dom Bosco. Vamos voltar com a missa de abertura e é importante que o nosso povo católico campograndense possa participar. Sim, Felipe, sem dúvida. A campanha é muito especial, traz para nós fortes desafios, fortes debates e todos nós, enquanto cristãos católicos, precisamos refletir sobre esse assunto que a Igreja, então, tem nos proposto. E você é mais do que convidado a estar conosco, em primeiro lugar, na missa de abertura da campanha da fraternidade, no próximo domingo, dia 6 de março, às 9 horas da manhã, lá no Polio Esportivo Dom Bosco. Também, na medida do possível, eu convido você a adquirir materiais, acessar o site da campanha da fraternidade, justamente para buscar conhecer um pouco mais daquilo que a Igreja tem orientado, os projetos, as propostas, para que nós não possamos ficar num conteúdo leigo apenas, mas que nós possamos ir além daquilo que nós estamos ouvindo, que nós possamos fazer com que a educação seja vivenciada, em primeiro lugar, entre nós, em nossa casa, em nossa família, e que isso se expanda também a outras realidades. Então, domingo, dia 6 de março, 9 horas da manhã, missa de abertura da campanha da fraternidade arquidiocesana, a nível de arquidiocese, então você está convidado a participar, e que Deus possa sempre abençoar a vida do Senhor, a sua vocação, Padre, e mais uma vez, as portas da TV Imaculada estão abertas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Família Consagrada. Eu que agradeço pela oportunidade, pela acolhida, e quero lembrar a todos que lá no dia da missa de abertura da campanha da fraternidade, estaremos respeitando todos os protocolos de biossegurança, então tenho certeza que você estará muito bem seguro, muito bem garantido o seu distanciamento, o seu lugar, tudo certinho para que não tenhamos nenhum problema e que você possa participar com tranquilidade. Tá bom, obrigado mais uma vez Padre Wander Casemiro que falou conosco sobre o tema da campanha da fraternidade 2022 e também da missa de abertura a nível de arquidiocese que vai acontecer no próximo domingo, dia 6 de março e todos nós somos convidados a participar. No próximo bloco, como todos os dias que nós temos aqui o Família Consagrada, o nosso momento oracional rezando o terço da Divina Providência. Já pega o seu terço, já vai preparando o seu coração, as suas intenções para que nós possamos no próximo bloco rezar o terço da Divina Providência. Então não sai daí, o programa Família Consagrada daqui a pouco está de volta. Chegamos ao fim de mais um programa Família Consagrada, mas nós não podemos ir embora sem fazer o nosso momento de oração. Agradecer mais uma vez a presença do Padre Wander que esteve aqui conosco falando sobre o tema da campanha da fraternidade e antes da gente também encerrar o nosso programa, convido a você a curtir as nossas redes sociais, acompanhar todas as nossas postagens, a nossa programação. No Facebook nós estamos como TV Imaculada Oficial, no Instagram arroba TV Imaculada e também no YouTube você pode acompanhar as reprises de todos os programas no Rede Imaculada de Comunicação. Curta, compartilha com seus amigos, com a sua família, com toda a sua comunidade para que possa aqui fazer parte da nossa obra de evangelização. e vamos nesse momento antes de ir embora fazer o nosso momento de oração rezando o terço da Divina Providência. Convido a você a juntar as pessoas que estão aí contigo para que nós possamos parar um pouquinho o nosso coração, apresentar a Deus as nossas intenções, os nossos pedidos, pedir a paz mundial, pedir o fim desta pandemia, o fim desta guerra que está acontecendo entre os povos os ucranianos, russos, para que tudo se resolva da melhor forma possível. Pedimos que o Senhor se faça presente no meio de nós através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vida julgados vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, 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 Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Oremos. Oremos. Vim de Maria, chegou o momento. Vim de Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom, que bom que estivemos juntos aqui pela TV Imaculada, rezando o Terço da Divina Providência e também falando sobre a campanha da Fraternidade 2022. Antes de deixar aqui o poço para a nossa querida Rose Oliveira para o Terço da Misericórdia, eu quero fazer um convite especial para você. Você que ainda não é milite, você que ainda não é colaborador desta obra de evangelização, ligue para nós 3349-2358 ou mande um WhatsApp 99347-0532, faça parte desta obra de evangelização. É através da sua contribuição que nós podemos evangelizar pelos meios de comunicação. O sonho de Padre Cove, conquistar o mundo inteiro a Cristo através da Imaculada. Então é pelos meios de comunicação, pelas revistas, pela TV Imaculada, pelas rádios que nós temos da Rede Imaculada de Comunicação, nós levamos Jesus até você que nos assiste, que nos acompanha. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você faça parte desta obra de evangelização. Eu falo eu, mas não é eu, Felipe está dizendo, é o próprio Jesus. Como a nossa reflexão do início do programa falava, Isa, que o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, que nós possamos assumir de verdade a nossa missão, para que nós possamos sempre ajudar a quem mais precisa. Esse é o nosso objetivo. Isso foi o que o Senhor nos ensinou na sua passagem aqui na Terra. Família Consagrada chegou ao fim, daqui a pouco o Terço da Misericórdia chega com a Rosa Oliveira, já vai mandando as suas intenções para que nós possamos já rezar por você. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Família Consagrada volta na próxima semana aqui pela TV Imaculada. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.